Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos terminar a sessão de comentários iniciada na aula de ontem e vamos falar também de tipos de dados. Vou fechar todas as janelas e criar um pacote para a aula de hoje. Episódio 10. Suponha que eu queira que eu tenha implementado um método muito importante dentro da classe hóspede. E esse método implementa uma certa lógica de negócio complexa. Vamos chamar esse método de método muito complexo. Esse método, na verdade, ele pode implementar um algoritmo difícil, não trivial, ou pode até mesmo armazenar uma informação de desenho que foi feita durante vários dias de trabalho em colaboração com uma equipe. Quando você se depara com implementações desse tipo, é muito importante você anotar, você definir quais foram as decisões de desenho que você tomou para a implementação desse método. Para que no futuro, quando você precisar da manutenção do seu código, você não tenha que refazer todo esse método, entender todo ele novamente, como que ele funciona, afinal de contas ele tem uma lógica complexa. Você, desses casos, é útil que você faça uma documentação e na sua documentação você explique exatamente o que esse método foi complexo e como você poderia dar uma manutenção dele de forma mais fácil. Para gerar documentação, a partir das minhas classes, eu tenho que usar um comentário especial em Java, que é o barra, asterisco, asterisco. Quando eu uso esse comentário, barra, asterisco, asterisco, e termino com asterisco, barra, eu posso fazer um comentário. Então, este método é crucial para a estabilidade da classe hóspede. Caso queira entender com maiores detalhes sua lógica de implementação, consulte o documento de especificação de requisitos do sistema. Esse meu método complexo, ele poderia, por exemplo, receber um valor do tipo double. Nós vamos falar de tipos de dados daqui a pouco, mas o tipo double é o número de ponto flutuante com 64 bits. Então, vamos supor que eu receba um número grande aqui. Eu posso, inclusive, informar qual que é o parâmetro que eu estou passando. Eu posso usar algumas tags especiais e comentários que vão ser usadas pelo javadoc para gerar HTML. Por exemplo, eu posso usar a tag para número de acordo com a especificação I3E para números flutuantes. Então, este vai ser um método muito complexo, por exemplo, nesse nosso cenário hipotético. Então, o programador achou interessante fazer um comentário mostrando como que uma pessoa que for dar manutenção nesse código, até ele mesmo, quando for dar manutenção daqui a muito tempo e não tem que lembrar de todos os detalhes, como que ele deve proceder para lembrar como que esse método foi implementado. Uma vez você criou o comentário para ser gerada a documentação, você usa uma ferramenta chamada javadoc que faz o parse do seu arquivo e, no momento que se depara com esse tipo de documentação, ele gera para você um conjunto de páginas HTML para tornar a documentação do seu código mais visível e de fácil publicação, por exemplo, no site da empresa, para que todos consigam entender. O NetBeans facilita muito a nossa vida nesse ponto, porque basicamente o que eu preciso fazer é clicar com o botão direito aqui e mandar exibir o javadoc. Vamos só achar aqui. Então, vamos clicar com o botão direito e mandar exibir javadoc. Está dizendo que não é possível realizar aqui. Vou clicar com o botão direito no meu projeto e vou mandar gerar o javadoc. Vocês vão perceber que vão ser criadas uma série de páginas HTML para todas as classes do meu projeto. Nós estamos no episódio 10 e no episódio 10 eu tenho a classe teste-hospede. Vou tentar achar a classe aqui. Não apareceu para mim a classe hóspede do pacote. Então, vamos só verificar aqui se esquecemos alguma coisa. A classe hóspede está aqui. Não foi gerado no javadoc. Vamos ver porquê. Talvez tenha acontecido só olhar aqui novamente que os outros pacotes apareceram normalmente as classes. a partir do episódio 7 que ela não apareceu mais. Talvez seja porque no episódio 7 tem mudado a modificada de acesso. Vamos só fazer um teste aqui. Fechar aqui de novo. E vou gerar novamente o javadoc. Isso. Agora observe que foi gerada automaticamente a documentação. Então, nesse primeiro frame superior esquerdo aqui vocês podem ver que existem todos os meus pacotes da minha aplicação desde o episódio 1 até o episódio 10. Quando eu seleciono um pacote do lado esquerdo aqui na parte de baixo eu mostro quais são as classes do pacote. Se eu clicar em uma classe particular é exibido para mim uma página com a documentação dessa classe. Conforme a gente vai ver em aulas posteriores toda a classe é da classe object que está no pacote java.lang. Essa minha classe ela tem três construtores. Eu tenho uma sobrecarga de construtor. E conforme vocês podem ver um método muito complexo que recebe um número muito grande foi gerado na documentação para ele mostrando como que eu devo proceder caso eu queira dar uma manutenção desse método em um momento posterior. Podemos inclusive clicar aqui pois vai haver um hyperlink justamente para onde que eu quero mandar. Aquela tag arroba para nós usamos dentro da documentação essa tag aqui vocês podem notar que ela vira essa seção parameters dentro da minha documentação java. É muito importante vocês aprenderem a documentar seus códigos a fazer a documentação correta se já tem uma ferramenta que gera documentação automática para vocês conforme vocês viram mas tente focar em documentações que tragam valor ao desenvolvedor. Eu vejo muita gente querendo documentar ou às vezes não só para javadoc ou às vezes criar um comentário do tipo este campo armazena o sobrenome do hóspede. Ou seja é um tipo de comentário que não vai acrescentar em nada para o entendimento da sua classe e apenas vai poluir seu código. Da mesma forma você tem um método muito get igual a esse aqui e gerar um comentário do tipo este método retorna o nome. eu particularmente não faria esse comentário aqui o netbeast que gerou ele automaticamente porque esses meus métodos são bem triviais. Algo interessante que vocês podem fazer com javadoc é por exemplo usar a tag deprecators poderia vir aqui e colocar o deprecators e por exemplo uma mensagem favor utilizar este método somente em última prefira um método método muito complexo atualizado. às vezes acontece de quando você escreve um método ou escreve uma classe você chega à conclusão e você implanta aquilo lá você coloca em produção seu software funcionando com aquela classe mas depois que você fez os seus testes após o momento que você já entregou o software para o seu cliente você ainda continua fazendo o teste na sua aplicação dando manutenção e você descobre que uma implementação sua foi feita de forma errada ou funciona para talvez 90% dos casos mas você identificou um determinado problema que se acontecer pode fazer com que o seu sistema pare pode dar prejuízo para o seu cliente e às vezes você já distribuiu várias versões do seu software para vários clientes e você no momento da manutenção não gostaria de ter que ficar trabalhando atualizando o código de todos os seus clientes coisas desse tipo uma das coisas que você pode fazer é evitar pelo menos diremos um estrago menor você não vai resolver completamente mas um estrago menor é alertar os desenvolvedores que futuramente quando eles forem utilizar esse método eles evitarem ele e em vez disso usar um outro método específico porque esse método que você acabou de torná-lo de marcá-lo com a tag de duplicate ele se tornou obsoleto dentro da linguagem então quando você coloca essa tag vocês podem observar que o próprio netbin já risca o seu método o indicativo é para você ter cuidado para você não usar esse método é recomendado que você não use esse método vamos gerar a documentação aqui de novo para vocês verem como que fica então estou no pacote 10 na classe hóspede e vocês podem observar que a mensagem que eu deveria usar um outro método em vez desse método aqui é colocado porque esse meu método se tornou obsoleto deprecated os próprios desenvolvedores da Oracle na época eram os desenvolvedores da Sun eles tomaram algumas decisões erradas em determinadas algumas classes e alguns métodos e tiveram que fazer tornar essas classes obsoletas em versões posteriores do JDK foi a única forma que eles tinham de fazer pois JDK 0.9 JDK 1 1.1 1.2 já estava espalhado pelo mundo inteiro em diversas empresas e diversas universidades e eles identificaram alguns erros em algumas classes em alguns métodos e a única forma que eles tinham era justamente quando lançar a nova versão lançar a nova versão com a correção mas mantendo uma menção de que o método utilizado era obsoleto para manter uma contabilidade uma patibilidade retroativa um método muito famoso nisso aí a gente pode testar ele aqui eu posso usar lembrando que eu tenho a classe date na linguagem se eu der o contra espaço aqui vocês vão ver antes de eu dar o contra espaço na verdade eu tenho que importar a classe pacote java.util mas se eu der o contra espaço aqui vocês podem ver que alguns dos métodos dentro dessa classe eles são se tornaram obsoletos na verdade vocês podem ver os construtores que recebem uma string se tornou obsoleto o construtor que recebe três argumentos um ano um mês e um dia se tornou obsoleto e assim sucessivamente basicamente praticamente todos os construtores da classe date com exceção do que não recebe parâmetro e o que recebe um long todos os outros se tornaram obsoletos ou seja você não deveria utilizá-los com isso encerramos essa parte sobre comentários na próxima aula vamos falar sobre tipos de dados tipos primitivos e tipos de referência e aí vamos lá